Música Em novembro de 2014, o Ministério da Saúde lançou a campanha Sui Sem Racismo E revelou que as mulheres negras costumam receber, em média, menos tempo de atendimento médico que as mulheres brancas Que elas são 60% das vítimas de imortalidade materna no Brasil E que somente 27% delas tiveram acompanhamento durante o parto Enquanto o número de mulheres brancas foi de 46,2% A pesquisa também apontou que 62,5% das mulheres negras Receberam orientações sobre a importância do aleitamento materno Enquanto o número de mulheres brancas foi de 77% Somada a esses dados, existem particularidades que geralmente não são levadas em conta Na hora do atendimento médico oferecido às mulheres negras É sobre esse assunto que hoje eu vou conversar com a médica ginecologista obstetra Berenice de Aguiar Silva Berenice, muito obrigado por ter vindo Prazer imenso de receber Prazer é meu E pra gente começar esse assunto Eu vou te mostrar um vídeo de um encontro nacional de saúde da mulher De 1984 E aí vamos ver se as coisas mudaram Como é que as coisas estão por aí A pessoa que está aqui como porta-avó de um trabalho Que quando você vê Quando a pessoa faz o perfil do trabalho Você vê que o elemento desse trabalho é o elemento Sabe, de comunidade, pobre, favelado Sabe, o elemento mistício, o elemento negro Por que ele não está aqui pra falar também junto com essa pessoa? O problema é esse O indivíduo não é um ser universal Então a cultura do cara que vem ao meu ambulatório É completamente diferente da minha E eu acho que a gente cai também assim Num erro quando a gente atende De achar que isso é uma coisa que é generalizada E não é Eu achava que a gente devia sair daqui pensando sobre isso Então, esse atendimento Falta a consciência dos médicos Que esse atendimento não pode ser universal Que ele tem as suas especificidades Que ele também é específico? Claro que sim Claro que sim Porque a população negra apresenta patologias Que são prevalentes a ela São prevalentes a essa etnia E se o médico não atentar Ou não estiver capacitado Pra entender essas peculiaridades Essas especificidades Ele não fará o atendimento correto No caso nosso da etnia negra Nós chamamos isso de racismo institucional O que que é? A instituição não dá A quem vai ser atendido No caso, aos membros da população negra Um atendimento adequado As suas diferenças Então, quando a instituição Não satisfaz as necessidades De uma etnia Não tem pessoal capacitado para tal Não dá atendimento com medicamentos Com exames de laboratório Pra encampar essa doença Que o negro apresente Nós temos racismo institucional Agora, na faculdade de medicina Não existe então essa preocupação? Não, não existe essa especificidade Não existe essa preocupação Não existe esse olhar Não há esse traço racial Nos nossos estudos acadêmicos Isso é uma grande falha Eu como médica e como negra Senti isso muito Quando fui atender o público Depois de formada A faculdade não tem Nem pessoal adequado para tal E nem capacitado Digo os professores, no caso Os nossos orientadores Os nossos instrutores Adequados a ver Esse viés Esse perfil racial E esse perfil racial existe Haja vista que nós somos 54% da população Então, se nós temos Esse contingente numerário Relevante Alguma coisa a gente tem Diferente dos outros Nós viemos de um outro país Nossos antecedentes Vieram de um outro continente Com suas peculiaridades Com suas Com suas Com toda a característica Do africano Vamos falar logo Em linguagem mais clara E a faculdade Não nos proporciona isso Realmente não nos proporciona Agora, quais são as doenças Que são mais propensas Para o negro Em especial para a mulher negra Olha, há uma gama Há uma classificação muito grande Eu trouxe até Certinho para você Para a gente falar com mais calma Mas a gente vai tentar conversar Há doenças que são preferentemente Prevalentemente características Da etnia negra A principal delas Você deve saber É a doença falciforme Durante muito tempo Chamada de anemia falciforme A hipertensão arterial Também é uma doença Seria a segunda Ou terceira Que eu também frisaria Nós temos a hipertensão arterial Nós temos o diabetes Nós temos as coronariopatias Isso muito visto O que é a coronariopatia? A coronariopatia são É a irrigação É um tipo de vaso Que faz a irrigação Da área cardíaca E está ligado Às artérias e veias E o que é a coronariopatia? Essas coronarias ficam doentes Principalmente Por se acestar ali Quantidade de gordura É o que estão chamando Ateroma Aterosclerose Ateroma é a quantidade de gordura Que fica nesses vasos Agora isso É em decorrência genética Ou é cultural? Ambos Ambos A cultural No caso nosso Negro É mais devido Ao nosso tipo de alimentação A alimentação É muita feijoada É muito Mocotó A nossa alimentação Vindo lá dos nossos ancestrais É uma alimentação mais picante Mais carregada Mais salinizada Então tudo isso Ajuda a que Essa carga de Ateromas Se coloca nesses vasos Agora Se tratando De mulher negra Essas doenças Trazem complicações Por exemplo Para uma gestação Claro que sim Claro que sim Que nós chamamos de doença Hipertensiva Específica Da grávida D-H-E-G E tem vários Tem vários tons Pode ser média Pode ser leve Pode ser grave Mas isso pode levar A uma interrupção Até com morte Tanto do feto Quanto da mãe É uma doença É um dos bichos De sete cabeças Da vida do obstetra Porque você pode fazer O tratamento todo Para paciente A sequência Para paciente Mas de repente Ela não respeitar Essa parte medicamentosa E também não seguir Por último Das consultas Que tem que ser Uma consulta Toda apropriada Uma consulta rotineira E às vezes Nós não encontrarmos Aparelhagem Para acompanhar Essa mulher Deixa eu ser mais clara Uma paciente Com uma hipertensão De média severa Ou até pequena Ela tem que ter Feito Cardiotocografia Dopplofluxometria E outros nomes Mais específicos Isso não é um no mês Às vezes ela precisa De fazer semanalmente Ou de três em três dias Você está me dizendo Que ela teria que fazer Mais exames Claro que sim Teria que ter um olhar Mais atento para isso Para a prevenção Do que uma outra mulher Não negra Claro que sim Claro que sim E às vezes as instituições Às vezes não As instituições Na sua maioria Não possuem o instrumental Às vezes não há O agendamento Ou às vezes A paciente mesmo Vai a uma marcação Mas não vai às outras Ou às vezes vai lá Faz o exame Mas chega em casa Não faz uma parte Dietética adequada Não toma o medicamento Corretamente E isso tudo agrava Então E essa mulher negra É a que tem Menos acesso A esses exames A essa consulta Eu tenho um vídeo aqui Que eu acho que exemplifica Bem isso Vamos assistir Eu tenho 54 anos Eu nunca fiz uma mamografia Eu tenho gente na minha família Que morreu de câncer E morreu sem fazer nenhum exame Quando ela foi o médico O que aconteceu Já não tinha mais jeito Então a gente Eu já fui no posto de saúde Para fazer Tentar fazer mamografia Nunca tem médico Nunca tem ficha A gente tem que sair Cinco horas da manhã De casa Para poder conseguir Um número Até para remédio de pressão Eu precisava de uma De uma receita Até hoje eu não consegui Porque eu tenho que chegar Seis horas da manhã No posto de saúde Estrela E não tem um exame Não tem médico Para dar a receita Eu estou tomando Um remédio de pressão É que meus amigos Dá Eu vou na farmácia Eu compro Por conta própria Porque é muito tempo Porque eu não passo Pelos médicos E eu tenho Um problema de pressão Eu estou agradecendo Aqui a doutora Que ela É muito bom Foi muito importante A gente ter uma pessoa Que tem aquele cuidado Com a gente É muito importante É muito importante A gente ter alguém Que se preocupe com a gente Porque é muito bom Agora eu vou poder sair daqui Vou andar aí Vou poder fazer minha mamografia Que eu não sei nem o que é Como é que eu vou passar Por uma mamografia Eu vou ficar sabendo Eu agradeço o clube Agradeço todas as pessoas Que se empenharam De poder ajudar Aqueles que menos desfavorecidos Obrigada doutora O que que nós vemos aí Antes que você me pergunte Nós temos vários focos Nós temos uma instituição Que é um clube privado Levando a atenção Da saúde A mulher Você tem aí Um outro segundo aspecto Que nós já falamos hoje Que é o racismo institucional O chegar cedo ao hospital A mulher tem que dormir De madrugada Na rua Sem abrigo Sem nada Para uma instituição Atendê-la Isso não deveria acontecer Isso não poderia acontecer E acontece muito Pois é Esse depoimento aqui Aconteceu agora Em 2016 Pois é Não é Não é Algo Que acontecia Não Que está acontecendo Exatamente Neste momento 2016 Tem mulheres Nessa condição Eu já tenho Uma outra visão Eu vou ter que falar Eu sou médica Há 38 anos Há 38 anos Eu atendo O ambulatório público Da rede pública E essas senhoras Já Quando eu me formei E antes Provavelmente Elas já dormiam Duas, três horas Na fila Quer dizer O problema Não melhorou Não acabou E a instituição Não fez por onde Isso diminuir Isso não deveria Mais acontecer Nem ontem Nem hoje E se Quissá amanhã E um terceiro foco Para mim Não me alongar muito Nós conseguimos Aqui detectar Três patologias Que frequentam O bulário Da mulher Da mulher negra Ela falou Na hipertensão Nós conversamos Agora por alto Ela falou No câncer de mama Que é Também um dado Relevante No óbito da mulher Ela tem 50 e poucos anos E nunca fez Uma mamografia E o outro Também De bastante Importância O câncer de colo Ela nunca fez preventivo Também Porque ela também Nunca tinha ido ao médico Então principalmente Câncer de mama E câncer de colo São patologias De grande frequência De óbito Na mulher Real Entende? E essa senhora Está com três patologias Aí sem cuidado Agora com 54 anos de vida Ela sofrendo Essas patologias Mas no decorrer No decorrer desses anos Ela conseguiu um alento Numa instituição privada É o racismo institucional A instituição A instituição continua A não dar Um adequado tratamento Aos assistidos Que tem E não é esse Não deve ser esse O papel do SUS Principalmente Nas pessoas negras Porque o SUS É para quem não tem Condições econômicas De arcar com tratamento E realmente Esses tratamentos São prolongados Então o SUS Foi feito para isso E a gente sabe Qual é a maior clientela A clientela é negra É óbvio É óbvio E você vê que a clientela negra Que precisa do SUS Não está com atendimento Nós temos aí um exemplo Que esse deve ser um No mar de areia Então Essa campanha Que o ministério fez Do SUS sem racismo Ela causou polêmica Muitos conselhos O conselho de medicina Criticou Que disse que era uma campanha racista Agora Eu pergunto para você É verdade O tratamento É diferenciado Existem médicos Que tem dificuldade Em dar um tratamento Adequado Para uma pessoa negra Existe Como eu lhe falei Eu já fiz atendimento Abulatorial Depois eu passei Por uma outra categoria Dentro do hospital Passei a ser chefe De serviço E as pacientes Reclamavam Isso até pela amizade Que nós já tínhamos feito Durante esse tempo todo E a moradora Do local também Doutora O médico Não examinou a minha mama Eu a primeira Segunda Terceira Eu ouvi na quarta Eu falei Tem alguma coisa estranha Não é só Queixa Ou entre aspas Carência da paciente E fui realmente ver O colega nem a olhava Eu não sei Por que Alguns profissionais Tem dificuldade De palpar a pele negra De chegar E segurar a pele negra Mas o que é nojo? Eu não sei te dizer Eu sei que eu nunca tive Eu pego negro Branco Azul Para mim É um ser humano E eu vou apalpar Mas infelizmente Eu fiquei chocada Acho que foi a primeira vez Sem eu ainda saber Da definição Que eu vi o que era Um racismo institucional Existe sim Existe Essa coisa também De achar que a mulher negra É no parto Ela Ela não tem Não sente dor Ela é forte Não faz anestesia Isso também é verdade Existe Você sabe que os estudos Principalmente nos Estados Unidos Americanos De ginecologia Foram feitos em mulheres A sangue frio Muitos dos tratados Que nós temos aí Foram feitos A base do sacrifício De mulheres A mulher é forte Ah, você é negra Você é forte Você consegue Sim, nós fomos fortes Para atravessar o Atlântico Fim da África Para cá E sofrer todos Os malefícios Que um ser humano Pode passar Mas tudo tem um limite Doutora, a gente vai ter que dar Um Um break Um paradinha Nesse papo Olha Eu vou para o intervalo Estou aqui assim Assustado Com o que eu estou ouvindo Mas fica por aí Porque no segundo bloco Tem muito mais informações Sobre a saúde Da mulher negra A luta Antispecista A luta A luta antirracista A luta Antissexista Eu acho que Faz parte do nosso dia a dia Faz parte das nossas escolhas E eu só posso desejar Que a gente Esteja integrada Esteja integrado Numa rede de transformação A partir do nosso cotidiano Sempre E aí E aí E aí E aí Obrigado.